Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, para fechar o domingo, na verdade não para fechar o domingo, a gente tem o Movimento da Semana, não sei qual vai ser primeiro, mas para fechar o domingo, vamos deixar assim. A análise da PetroRio, da Prio, hoje em dia só Prio, a operação de extração de petróleo com forte foco em redesenvolvimento de campos maduros, hoje a primeira na produção de petróleo, excluindo a Petrobras, que a gente viu na análise passada, digas de passagem muito importante, ver o vídeo do terceiro trimestre de 2022, que está aqui embaixo, isso porque lá eu faço uma análise estrutural da operação e da precificação da operação, isso daqui não vai fazer muito sentido sem ter a noção da explanação toda que está lá, são 10 minutinhos, custa zero da sua vida, que compõe a base justamente para acompanhamento desse vídeo aqui. Eu aguardo aqui enquanto vocês assistem o outro vídeo. Voltando, a gente passa diretamente aqui a análise da operação, a produção com forte continuidade de crescimento, a gente já tinha comentado na análise passada a agressividade que a operação tem, a operação roda muito bem, eles têm ali um tino para coisa, uma guinada de agressivo, de inajugular que é bem positivo, a nova queda no lifting cost, no custo ali de produção, mantendo a continuidade dessa queda paulatina, comentado pela gestão que devem ter alguma elevação nos próximos períodos, imagina eu que pela entrada de produção de novas operações ali que não estão bem azeitadas ou qualquer coisa do gênero, está com retorno à normalidade na sequência a níveis mais baixos. Então deve ter algum aumento pontual nesse período. Passando ao operacional financeiro, lembrando que o demonstrativo está em milhares de dólares aqui, está só para a galera não achar que é reais e ficar confusa, está a receita total com uma queda de 45% year-on-year, quando eu falo trimestre, está isso pela estocagem de 2 milhões de barris de produção, eles começaram a receber ofertas com descontos descabidos ali no ponto de vista da gestão, está entre 16 e 20 dólares, chegou aparentemente o desconto por barril ali, eles acabaram enviando esses 2 milhões de barris para o Caribe, o transporte, a título de curiosidade, com custo de 3 dólares o barril, mais 50 centavos de dólar mensal de estocagem para o barril, já vendo hoje em dia o melhor cenário, aqueles 2 milhões de barris já foram vendidos no primeiro trimestre de 2023, com descontos mais próximos à normalidade, então é uma jogada que acabou valendo a pena para eles e que deve refletir muito positivamente no primeiro trimestre de 2023, que acaba carregando o faturamento que não foi faturado durante o quarto trimestre. Quando a gente olha o anual, a gente tem um aumento de 53% year-on-year versus o ano passado, de 2021, o EBIT ajustado com uma queda de 47% year-on-year, casado com a redução do faturamento, com resiliência da margem mesmo com a redução das vendas, o que é ótimo ver aí que mesmo com a queda da proporção de venda, ainda assim a margem vai a 67% versus 69% no mesmo período do ano passado, quando eu olho o anual aí sim uma forte melhoria, tanto margem quanto crescimento. O lucro líquido mesmo nesse momento, acaba ali conseguindo um crescimento de 19% year-on-year, quando eu falo trimestral, e anual ele acaba triplicando com um crescimento quase de 200%, quase de 200% ou um pouco acima de 200%, agora eu já não lembro mais, mas está aí na tela. A operação apresentava caixa líquido nesse período, final do quarto trimestre, final do ano de 2022, mas já foi antecipado que o pagamento pelo Alba Cora joga essa condição aqui de caixa líquido para uma condição de dívida líquida. Eles falaram ali durante a conferência em baixo nível de alavancagem, mas se recusaram, tinha ali um receio em dar o número. Então, assim, não estou dizendo conspiração nem nada, mas assim, eu ficaria preparado para o número que virá, porque quando não tem aí a vontade de dar clareza do número, eu acho um negócio meio estranho. O funding continua com taxas bem tranquilas, muito competitivas, isso daqui deve mudar com o aumento da alavancagem, de qualquer forma, bem alongado, nada que eu veja como preocupante aqui, nem perto de preocupante. Não vejo necessidade da abertura de cada uma das operações nesse trimestre, continuo aconselhando a dar uma olhada no site deles que vê a arte do campo, o tubarão martelo, o polvo e por aí vai, que é muito maneira a arte como um todo. Alguns pontos que valem citar aqui. Primeiro deles, o aumento do volume possibilitou novas opções de negociação para operação, como, por exemplo, a entrega direta a refinarias que não tinham condições de buscar o petróleo. Então, eles ficavam muito fechados ali a refinarias que tinham condições de buscar o petróleo ou a trabalhar com o trading, o que acaba aumentando o custo. A entrega do petróleo direto a outras refinarias, abre ali o leque de clientes que não tinham capacidade de buscar e, com isso, o aumento da competitividade operacional através de delta leve ali de melhoria no preço, mas muito mais do que isso beneficia a angariação de inteligência de mercado para eles. Então, isso aqui deve ter um efeito bem positivo com o aumento de volume produzido. A escassez de serviços, isso daqui é mais puxando a sardinha para o nosso lado, a escassez de serviços e equipamentos é citada durante a teleconferência, como uma situação do setor como um todo, inclusive gerando atraso em projetos, o que deve favorecer violentamente a OceanPact. Então, coloca a gente ali da OceanPact, que é prestador de serviço, em um ótimo momento, 100% puxando a sardinha para o meu lado, eu entendo que não tem nada a ver com a análise, mas a informação é válida e acaba colaborando ali para a gente. A gente teve uma estabilidade no preço desde a última análise, o preço do ativo, daí eu estou falando, o Prio 3, a ação, a queda de 5,3% no período, vale o gráfico nos moldes das outras operações, a Petrobras e a Enalta, só para ter uma ideia do comparativo, aí a gente vê justamente aquele estouro gigantesco no preço, que é justamente a parte que, como comentado na análise do terceiro trimestre, é o que me dificulta aqui ter alguma capacidade de avaliar operacional versus precificação. Finalizando, como explicado no terceiro trimestre 2022, não tenho interesse no ativo por não conseguir avaliar propriamente a validade dessa precificação versus a evolução do operacional financeiro, dado que ela vem de uma operação muito incipiente, como explicado lá no terceiro trimestre. E eu não trabalho com chute, então, assim, não é propriamente o ativo que me chama a atenção. Além disso, a gente tem uma situação que tem clara a piora, a situação do setor como um todo, com a intervenção do governo, que nesse momento é pela tributação da exportação, mas que não necessariamente vai se ater pura e simplesmente a isso, como a gente vê a possibilidade de... Influência de tudo quanto é forma, inclusive mudança de preço, de política de preço da Petrobras, que torna a PetroRio, torna a Prio aqui menos competitiva, e por aí vai. Pode acontecer uma quantidade considerável de questões mais negativas nesse direcionamento. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o primeiro detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e a gente toca aí amanhã com abertura de mercado, na sequência, live de segunda, às 8 da noite, às 10 da noite, beijo enorme para geral. Valeu, galera, bom final de semana.